Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Fiat Uno Mili Fire Economy 1.0 Flex 4 Portas 2010 Série Top Vou mostrar para vocês hoje aqui para que serve esse interruptor Eu acabei de descobrir há pouco tempo, tá? Então vou mostrar para vocês para que serve esse interruptor aqui da porta, né? Traseira aí do Uno E como você pode usar ele no seu dia a dia aí para aumentar a segurança, né? Ainda mais se você tem filho pequeno aí que carrega no banco de trás Então vamos lá Ao acionar esse botão para cima, puxando para cima Acontece o seguinte Você trava, né? A porta De um jeito que não tem como abrir por dentro Ó, aqui dentro a criança vai puxar a maçaneta E nada vai acontecer porque aquela travinha, né? Está impedindo de a porta abrir aqui por dentro do carro Ok? Então Para você abrir a porta do carro, né? Por fora que ele abre normalmente E aí para desfazer aí o... Essa trava é só puxar essa travinha aí, né? Empurrar para baixo Que aí você destrava essa função Ok? Então eu não sabia, pessoal Soube agora há pouco tempo Eu tenho esse Uno há muito tempo Mas Esses dias que eu descobri essa função Deixe no comentário aí se você sabia já que existia essa função Se você tem algum Fiat Uno aí que tenha essa função Escreva para a gente aí, tá bom? Muito obrigado por assistir e até mais Tchau 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 Tchau